E aí galera, aqui é o Diego, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal E aí galera, aqui é o Diego do canal Manemi Tenso E hoje estarei trazendo pra vocês mais dois materiais bem legais aí Um já é conhecido e o outro é um lançamento Vamos falar primeiro do que já é conhecido que é o Villain Saga Sim, eu terminei de ler o quarto volume do Villain Saga do Makoto Yukimura E bem, pra quem já tá acompanhando aí sabe que eu achei esse mangá muito foda Esse quarto volume só veio acrescentar mais fodice ao mangá Aqui continua a busca pelo rei, o sucessor do rei Que tava preso pelo Thorkell E bem, mostra daí pra frente, eles conseguem recuperar O Thorkell praticamente dá o sucessor do rei, o príncipe pro Thorfinn Já esperando uma próxima batalha com ele Ou seja, ele dá mais pra depois sair na captura E bem, o mangá continua muito bom cara, muito foda E vou mostrar um pouco pra vocês das imagens Não sei se vocês vão ver legal aí O mangá continua no nível muito bom cara Apesar do primeiro volume não ter sido aquilo tudo Tem me chamado a atenção, vai ter ficado um pouco meio assim Agora a partir do quarto volume cara O bagulho, a partir do quarto volume não A partir do segundo volume ficou muito tenso Eu tô curtindo muito esse mangá Eu recomendo bastante O preço dele é R$11,90 Tá saindo pela Panini Comics pelo selo Plant Mangá Esse é o Villain Saga volume 4 Que a história tá ficando bem trincada Tá mostrando Aqui na verdade essa história tem muitas revelações Principalmente sobre Sobre o cara que tá O cara que eu não lembro o nome dele Mas é o que tá prendendo o Thorfinn O cara que matou o pai do Thorfinn Ele revela muito sobre o passado dele aqui Eu não vou spoiler, até vou, foda-se Se você não quiser ver o spoiler, pula aí E bem, aqui fala que ele não é um É um viking real Porque ele não pertence lá a Não é da cidade, né? Do país dos caras E bem É Tem muita coisa aqui Muita coisa legal Tem Tem umas coisas aqui que ficou Muito foda, cara Porque revelou algumas coisas bem legais Sobre o O passado Nesse Pião sem vergonha E bem Bora pro próximo então Foda Muito foda esse Pokémon Black White Do Satoshi Mamuto Que é a arte E do Idenori Kusaka Roteiro Bem Vocês podem ver que tá bem fininho Aqui O volume 1 É lançamento Não tinha Pokémon aqui ainda no Brasil E bem Esse aqui é um mangá oficial E bem Ele tá assim em formato meio tanco Porque Primeiramente eu vou falar Não precisa se preocupar Vai ser em formato tanco inteiro Só que o formato meio tanco Veio porque No Japão Isso aqui é uma sequência Ou seja A primeira metade do mangá Era a finalização Acho que Se eu não me engano Do Pokémon Gold E Só a segunda metade Começou o Pokémon Black White Eu sou muito fã do Pokémon Assim Depois do Naquela fase principal Fase inicial Que englobaria o Red Blue Yellow Seria do 151 Depois disso aí Eu não curti mais Até o 151 era foda Hoje em dia Tem trocentos mil Pokémon lá Tem Pokémon de tudo que é lado E eu não curti mais Mas Comprecei mais por curiosidade mesmo Dificilmente acompanharei Porque É muito a minha cara Não curto muito esse tipo de mangá É bem infantil É bem engraçadinho Tudo Mas mesmo assim Não tem nada de mais É uma curiosidade Sobre o mangá Porque Aqui já não é mais O Ash Ketchum Da cidade de Palette Como era no 151 E O Ash também No Japão Ele era chamado Satoshi Uma coisa que eu não sabia Que o O artista Que deseja o Pokémon Também é Satoshi Então provavelmente deve ter Se dado uma homenagem A ele mesmo E bem galera Era isso mesmo O Pokémon Black White Esse primeiro volume Saiu Pelo valor de 6,90 Também saindo pela Panini Comics Pelo Soloplanet Mangá Ó Que marca que Esse volume Foi originalmente publicado Pelo Pokémon Especial 43 de 2013 Porque O Pokémon Mangá Ele acompanha Ele acompanha A série de game Até porque o game Veio antes do mangá E era isso mesmo Galera Espero que tenha curtido O vídeo aí Não esqueça de deixar Aquele like Para ajudar o canal Compartilha aí No Facebook E mostra para os seus amigos Aí Beleza Então galera Falou Até mais E Tchau